Luz, câmera, ação! Oi, meu nome é Igor e eu sou um dos criadores do projeto O Que Queremos Para o Mundo? Já pensou em colaborar para que essas crianças que você vê na tela e ainda mais de 1.400 outras possam ir ao cinema? Leve Uma Criança ao Cinema é um movimento, uma campanha que propõe um impacto social por meio da expressão da infância. Cada ingresso vendido vai ajudar uma criança da escola pública a participar da sessão do nosso filme, com pipoca, suco e oficinas gratuitas. Vamos junto nessa! Luz, câmera, ação! Leve Uma Criança ao Cinema!